Venha para Queen Club. Nesta sexta-feira, dia dez de fevereiro, às vinte e três horas, tem o Baile da Resistência. Com muito reggae, rap e funk, show nacional com Shaolin e abertura com 4G, Tom Balixo e mais Kingstar Selecta. DJ Tom e DJ Mantra, ingressos a partir de trinta e cinco reais no primeiro lote e na hora quarenta reais. Realização Kingston e ao parte CWB. Rua Sanstumon setecentos e trinta e seis ao lado da Academia Bioativa. Vem do centro de Ponta Grossa. Aqui a majestade é você.